Vamos continuar seguindo essa linha? Se fizermos isto, poderemos até ter um aplauso no primeiro momento, porque as pessoas pensam que tudo se resolverá. Estamos tratando muito bom. É uma pequena pastinha, e a pastinha que vai cessar a violência. Nós estamos agravando a linha do trânsito. Não é chuve que sodeasse a Constituição de Adão para ter uma política que choque a cor na sociedade, que joga a cor em seres humanos, que aniquila vidas, porque basta colocar alguém atrás das grávidas para que essa pessoa nunca mais se recupere honrosíssimas decisões. Honrosíssimas decisões. Outro momento que tenho vindo, senhores ministros e senhora ministra, diz respeito a quem tem a eficácia disso, pouco se reveia as decisões, pouco se reveia as decisões. Na verdade, as decisões são quase sempre mantidas, porque aqui só se discute questões de fato, de direitos, que não se escute questões de fato, de coisas. O direito do penal moderno e Estado de Direito exige a discussão de limites da ação estatal. E é por isso que esta corte tem um papel fundamental nessa questão, porque ela que é a partida da Constituição e não pode aplicar nessa perlocativa. Não pode aplicar nessa perlocativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.